Bom dia, hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2019. Enquanto não vê uma solução do governo, enquanto seis deputados da cidade permanecem calados, enquanto o deputado federal da cidade fica inerte, a população de Porto Nacional vê o seu prefeito, Joaquim Maia, carregar sozinho a luta pela normalidade na travessia do Rio Tocantins naquela cidade. As filas registradas pelo jornal do Tocantins ontem, de mais de horas ali na travessia da balsa, já seria motivo suficiente para que deputados, senadores pressionassem o governo do estado a levar a sério a situação de normalização do tráfego naquela ponte. No entanto, o governo empurra com a barriga. Uma hora diz que o relatório sai em 20 dias, outra hora diz que o relatório sai em 45 dias. A ponte está interditada desde o dia 7 de fevereiro, ou seja, já passou de três meses que a população de Porto está sem acesso à Bela em Brasília, ou seja, uma situação acontecida pela irresponsabilidade dos governos, não só desse aí, mas de todos os governos anteriores, ou seja, desde 2011 que foi identificado esse problema nessa ponte. Foi feita uma licitação. O governo agora cancelou a licitação, vai dar um outro problema jurídico e a nova não vai ser construída por enquanto. Por quê? Além desse problema jurídico com a licitação, porque a empresa vai recorrer, evidentemente, o governo não tem dinheiro. Esteve na semana passada pedindo ao presidente da República o valor da ponte. significa que ele não tem expectativa de tão cedo conseguir enquadrar o Estado nas normas da Secretaria de Tesouro Nacional para conseguir fazer aquele empréstimo que ele crê que vai dar para fazer a ponte de Porto. Então, a ponte por aquele empréstimo, tão cedo ela não vem. E se viesse agora, se houvesse essa atualização, a ponte terá um prazo, como o da última licitação, de dois anos para ser construída, evidentemente, que seria mais interessante, mas producente para o governo, nesse momento, é entabular a reforma da estrutura dessa ponte e liberar o tráfego controlado em cima da ponte. Por quê? Se a ponte estivesse realmente totalmente comprometida, não estaria sendo autorizado a passagem naquela ponte de ambulância e de carros oficiais, não é verdade? Então, o problema seria só de controle do tráfego. Mas o que o Fins faz? O governo coloca a balsa, o empresário ganha dinheiro a mais, um empresário que é financiador de várias campanhas aí, ganha o seu dinheiro, a população enfrenta filas para usar a balsa, evidentemente, perde seu tempo. Ou seja, além dos riscos na balsa, na travessia do lago, na travessia de mais de um quilômetro de balsa. Então, mas o governo não toma decisão e o prefeito, coitado, está aí, como um Don Quixote de La Mancha, lutando sozinho para ver se consegue alguma solução para dar à população de Porto Nacional e região algum meio de locomoção ali por sobre o rio Tocantins, porque o governo parece estar empurrando isso com a barriga, não está nem aí. E não há resistência de deputados na Assembleia. Os deputados de Porto Nacional votam e aprovam todas as matérias que chegam ali na Assembleia de ordem do senhor governador do Estado, de olho que é apenas nos seus interesses pessoais, nos seus contratos pessoais e nos seus contratos de obras, obras para a ponte de Porto Nacional, eles evidentemente não estão em busca, porque assim eles atravessariam o governo do Estado na sua irresponsabilidade de interditar a ponte sem dar uma solução imediata para a população do Estado, numa controvérsia violenta, já que se libera a ponte para carros e veículos oficiais, por que não simplesmente controlar o tráfego em cima da ponte? Mas o governo precisa de quê? Precisa dar dinheiro, precisa dar possibilidade para que empresários ganhem dinheiro, empresários que financiam campanhas eleitorais a rodo na história, em toda a história do Estado do Tocantins. Um bom dia para você e que a população de Porto se una ao prefeito para ir atrás, para que o governo mude essa inércia e resolva esse problema de imediato, porque está prejudicando o comércio da cidade, está prejudicando os produtores da cidade, um prejuízo imensurável e que as pessoas já estão tratando como se fosse um picolé de chicabon. É uma irresponsabilidade isso, a população tem que se unir ao prefeito e cobrar dos seus deputados. Aliás, no próximo ano tem eleição municipal. Observem os deputados que estão aí na Assembleia Legislativa de sua cidade, de Porto Nacional, o que eles estão fazendo, porque o ano que vem eles estarão aí pedindo voto para vereadores, quando não para eles próprios como candidatos a prefeito da cidade. Um bom dia para você.